Estão abertas as inscrições para os jovens que desejam conhecer um pouco mais como funciona o trabalho dos legisladores. É o projeto Parlamento Juvenil. Marcelo Stamato. Então, Bernardo, é hora de convocar os estudantes a participarem de mais uma edição do projeto Parlamento Juvenil, que este ano vem com novidades. Para falar sobre o assunto, ao meu lado, o deputado Anderson Nogueira. Deputado, fala para a gente o que é esse projeto e quais as novidades desse ano. Eu tenho muito orgulho de poder coordenar esse projeto, que já é hoje o mais importante projeto de política pública voltada para a juventude. Você, estudante, que tem entre 14 e 17 anos e é aluno do primeiro ou do segundo ano do ensino médio da rede estadual de ensino, está convocado para mostrar a força dessa geração. Nessa edição do Parlamento Juvenil, nós repetimos a fórmula de sucesso dos dois anos anteriores, mesclando na programação cursos de capacitação, também a questão do roteiro cultural que eles passam e a simulação de um deputado estadual apresentando projetos de leis, debatendo e discutindo. E nesse ano em especial, a gente tem também como novidade a bandeira do Parlamento Juvenil, num concurso cultural que será lançado em agosto, mas que já está começando a movimentar as escolas com premiação tanto para o aluno vencedor como para a escola vencedora. E aos interessados, como que faz para se inscrever? Muito fácil, basta entrar no site do Parlamento Juvenil, parlamentotraçosjuvenil.rj.gov.br. O formulário é interativo, ele interage com as redes sociais e também se auto-preenche através do número da matrícula do aluno. É se candidatar até o dia 14 de maio e, posteriormente, a gente tem a eleição em primeiro turno e a eleição em segundo turno nesse ano, que é quando define o aluno que vai representar o município, a eleição será online, ou seja, poderá votar pelo computador ou pelo tablet ou pelo smartphone e o mais votado representará, então, a cidade no Parlamento Juvenil que reúne todos os 92 municípios do Estado. Agora, deputado, finaliza para a gente, convidando a todos os jovens, né? Olha, a gente vive um momento muito difícil no Brasil, né? É um momento de profunda crise, principalmente uma crise moral e ética. E eu estou muito convicto de que para a gente virar esse jogo é necessário que a juventude assuma o seu protagonismo, que ganhe espaço, que ganhe vez, que ganhe voz e que possa demonstrar exatamente onde reside a força dessa geração. Se eu perguntar a quem está em casa onde está a força dessa geração, tenho certeza que virão muitas palavras, frases feitas, mas o mais importante é a gente demonstrar isso em atitude. Ser jovem é ser idealista, é ser revolucionário, esse país nunca precisou tanto disso. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Marcelo Estamato para o Zoom TV Jornal. E aí